I'm a, I'm a, I'm a, I'm a O.D. boy I keep playing with my... D. boy I keep playing with my... O.D. boy Then we hustle, walk the night with... O.D. boy I'm a O.D. boy I keep playing with my... D. boy I keep playing with my... Olá, galera! Hoje eu tô aqui, mano, pra mostrar pra vocês, galera. Olha quem tá aí, mano, ó. Dora, galera, olha isso aí, mano, ó. Eu sou Dora! Louca! E hoje, galera, a Dora tá aqui, ó. Nossa, mano. Mano, que bizarro, hein? Vamos lá. Ah, galera, ó, vou mostrar pra vocês, mano, ó. Que? Olha isso aí, mano, ó. Vocês tão vendo isso aí, galera, ó? Não! Galera, ó. Ah, que eu tinha que mover pra cima, ó. Nossa, os poderzão. Galera, ó. O poderzão. O poderzão, galera, ó. O cara aqui, ó. Ih, cara, que é... Sou Dora, cara. Sou... Sou Dora. Não sabia. Caraca, o carro caiu. Vocês viram? Nossa, o caminhãozão ali. Já era. Que bizarro, cara. Que isso, eu adoro. Com bração ali, vocês viram, galera? Ó, vamos fazer de novo, galera, ó. Nossa! Caraca, a trombola doce! Vai, agora vai, ó. Tá todo mundo agora, ó. Ó. O caminhãozão da hora é o caminhão, galera. Ó, ó. Vamos jogar aqui, ó. Vamos embora. Nossa, lá. Jogamos! Nossa, o caminhão! Aí, galera, eu acho que minha polícia aí, finalmente, cara, finalmente. Explode mais um pouquinho, ela veio agora, não sei porquê. Ela tava vindo até agora, aí só foi usar de novo. Ela foi. Cadê ela? Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Ó os polícia ali, ó. Ih, polícia! Nossa, o cara ali! Caraca, esse é o bicho! Está a cena ali. Posso lá! Ó, traz o carro pra cá, ó. Ó, ó. O espiritual aqui, ó. É dora, cara. Oxê! Caraca, esse aqui é muito... Ah, agora sim, ó. Olha lá. Mano, eu vi uma tábua, galera. Não! O espiritual é uma tábua, mas que é durão, ó. Cé, bizarro, ó. Aí, ó, dora, galera, ó. Quelo! Ó a cabeça dela, mano. Ó, na moto lá, galera. Só... Que que é isso, cara? Meu Deus, mano. Vá lá. Usar o... Ó, e não vai. Nossa, lá dá pra gente fazer destruição aqui, galera, ó. A gente tá andando aqui, ó. Dá pra fazer destruição andando, cara. Ó, ó. Vai pra lá. Não! Sai. 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 Nossa! Eu joguei minha moto, cadê? Não, não. Morreu! Viu um Slender, meu amor? Vai tomar banho, cara. Tranquilo. Vai, vai tomar banho. Vai. Nossa, eu joguei minha moto, não era pra jogar nada! Que burro! Dá zero pra ele! Vem cá. Vai. Vé. Vai, toma. Da hora que a gente pode fazer. Olha lá, ela passou azul agora. Que não! Doiro pra jogar minha moto, não! Que? Que não! Doiro pra jogar minha moto, não! Caraca, pior que... Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Vai pro carro pra longe. Deixa eu buscar pra longe, galera. Vai pro carro pra longe. Moça! Caraca, que bizarro, galera! A few moments later... O maluco é bravo! Tá caindo a rodoviária, agora é a moto da Razer, galera. É a Razer, ele é igualzinho, mano. Vai lá, galera, olha lá! Solvendo ali, olha lá! Vai lá! Yeee! Vai lá, galera! Oxi! Vai lá, galera! Quem tá aqui, mano lá? Um demônio, pô! Psss, olha a corona dele, olha! Aqui, olha! Olha aqui, oxi! Então, oxi, galera, olha lá! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Vai lá, bebê de amarelo! Cadê o bebê de amarelo, galera? Vai lá, bebê! Nossa, cadê ele? Que? Cadê ele, galera? Eu acho que ele morreu, não morreu? Mentira! Aí, galera, o bebê de amarelo tá me ajudando aqui, meu nó! Vamos lá! E aí, olha lá! Bebê de amarelo! Que isso? Vocês viram o Carlinhos? Caraca, mano, tá bizarro isso aqui, hein? Adora com bebê de amarelo! Acho que eu gosto, cara! Eu gosto de... Que isso bizarro, cara! Vai, vamos embora! Galera, vocês vão ouvir a coisa mais bizarro, mano! Olha isso aí, mano! Olha isso aí, galera! Adora com arma, mano! Nossa, já virou isso, galera! Olha isso aí, galera! Olha isso aí, galera! Fica muito bizarro com arma! Olha lá! A arma fica entrando dentro dela, galera! Olha lá, que bizarro! Cadê o bebê de amarelo? Cadê o bebê de amarelo? O bebê de amarelo tá loucão ali, ó! Cadê ela? Deixa ela aqui, ó! Vem cá! Vem cá! Chega! Vai! Não! Nossa, velho! Tá cá ali, ó! Vai lá! Mano, você tá com o bebê de amarelo, galera? Eu acho que... Meu Deus! Cadê ele? Seu reviveu? Ele morreu? O que aconteceu com ele? Ele? Olha ali, ó! Que é? Manda isso aqui, galera! Manda o bebê de esponja com ela! O que é que está atirando em mim, olha lá! Filha da mãe! O que é que está atirando em mim, olha lá! O que? Oxê, lá, galera! Lá lá! Tira, 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 tira! O bebê de amarelo 2! O bebê de amarelo 2! Caraca, o que aconteceu? Fugou! Colou no! Vem cá, vem cá! você aprendeu né? aprendeu né? vai 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 toma 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 o bicho não morre a versão Skaring dele é bizarra peguei o carro do roteiro vou lá! vou correr olhando que? toma aí bebê caraca galera o que aconteceu mano? vambora Vambora, mano Ó, galera, ó Vamos lá, mano, ó Vamos pegar nos carros aqui, ó Vamos com o LACAR agora, ó Que? O que aconteceu? O que? O que aconteceu? Não entendi nada, galera Sabe o que aconteceu aqui? Espera, vai Quero ver agora Sai, 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 calo Sai, sai, sai Sai, calo, sai O carro bugou, mano O carro bugou no ar, galera Olhe isso aqui O carro bugou no ar, galera Mas um carro tá no ar Não entendi nada, galera Muito bizarro Não consigo sair Sai, sai, polícia Nossa Tauraram minha roda? Ah, não, polícia Não precisaram Caraca, a gente ficou um abogadão agora O que tá acontecendo? Ah, não entendi nada, galera Vamos jogar lá, ó Vai, 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 vai Vambora Nossa, vou dar o carro Não Fulou polícia, mano Agora já era, galera Vamos pegar de novo os carros aqui, ó Sai, sai, sai Da hora que eles começam a ir no ar Mano, os carros da polícia Que é gravadão, galera Boa, boa, Deus Dá a hora bugadona Olha isso aí, mano Caraca, mano, eu tô girando Olha lá O que é isso aqui? Mano, é isso aí, galera Vou deixar o vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o likezão, galera Eu tô trazendo a série GTA com mods aqui Com mods bem louco aqui Com os poderzão Bizarro aqui Então Se você tá gostando dessa série Deixa o likezão Uns dois aí, ó Sim, galera Bizarro, mano Olha o caminhão, cara Olha isso aí Agora eu vou pegar um númerozão de carros, galera Vamos embora Vamos inundar os estacionamentos aqui, ó Vai pegando um monte agora, ó Vai, vai, vai Vai pegando um monte, ó Bora, bora, bora Pegando aqui Nossa, galera Agora essa é a destruição, cara, ó Essa é a destruição, galera Fica olhando Só fica olhando, ó Ó, 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 ó Tchau, tchau, tchau Cadê? Caraca Nossa, eu tô puxando eles Os que tão no água, galera Olha, 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 olha Ó, ó, ó Vamos puxando, ó Vamos puxando, ó Ó Ó Ó Agora em 3 2 1 E Vai Vamos ver Vamos ver Muita carro voando, galera Falou É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau